Oi, oi pessoal, mais um vídeo aqui de Caixinha da Natura e ainda tem oferta legal lá, tá? Vou deixar tudo aqui abaixo do vídeo, o link pra vocês estarem visitando o Espaço Digital e aproveitando as ofertas, viu? Gente, tem gripe aí? Gripe, porque aqui tem, meu Deus, todo mundo que eu converso tá gripado e eu também tô. Mas eu já passei no médico, já tô tomando medicação. Tudo indica que não é covid, porque eu, por N motivos, é só uma garganta mesmo, é, inflamadinha. Não chega nem ser infeccionada, só a garganta inflamadinha. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Arranquei os lacros da lateral pra ficar mais fácil. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Eu peguei algumas coisas pra pronta entrega. Como eu falei no último vídeo que eu postei aí, gente. Muita coisa compensa pegar no Espaço Digital do que na própria consultoria, tá? Não é muita coisa, mas eu aproveitei as ofertinhas, ó. Creme pra pentear, que meu filho usa. Então, logo depois que eu fiz aquela caixinha, entrou esse aqui no desconto e eu aproveitei pra pegar. Por isso que a gente fica pegando picadinhos, né? Porque vocês vão entrar lá no link e vocês vão ver que algumas coisas estão escritas em destaque. Nas coisas que estão escritas em destaque, não entra desconto, tá? Não entra o cupom, mas nas outras coisas entra. Ó, isso aqui, por exemplo, que é o óleo de andiroba. Gente, eu sou apaixonada com esses óleos de andiroba, principalmente esse andiroba. Mas eu sou apaixonada com Ecos, né? Comprando na revista, ela tá lá 67, um pouquinho, né? Então, dependendo do seu nível, né? Se você é bronze ou prata, depende, você vai ter a sua lucratividade. No Espaço Digital, além da sua lucratividade do Espaço Digital, você ainda tem os 25% de desconto. Então, vale super a pena, gente. Põe no seu carrinho e coloca o cupom, você vai ver o que eu tô falando, tá? Peguei uma caixinha só de sabonete de macadamia, queria ter pegado mais. Mas eu tô dando uma segurada aqui nas compras. Isso aqui eu peguei pra mim, pra me conhecer, que é o sabonete Faces da Natura. Porque eu uso muito da Avon, né? Quem acompanha o canal sabe que eu uso muito da Avon, né? Ó, esse é o sabonete Faces. Então, depois eu vou ver o que eu gostei mais. Esse ou da Avon? Aqui, águas de jabuticaba. Gente, eu sou apaixonada por águas de jabuticaba. E tava um kitzinho lá. Comprei assim, muito, muito, muito especial. Não dava pra perder. E aqui, o último, o óleozinho de barba, que meu filho tá usando pra barba e tá uma barba linda, né? E, gente, homem que quer usar barba, tem que ter uma barba tratada, né? Vamos falar a verdade. Então, ele gostou bastante, viu? Aí, ele já encomendou. E tá um precinho muito bom também, ó. Ele sempre elogia o cheiro, ele fala que é bom. Então, é isso, gente. Minha caixinha da Natura. Beijinhos, tchau, tchau. Não esquece de clicar e ir lá visitar. Coloca no seu carrinho. Aplica o cupom de desconto. Se você não tem cadastro, você precisa criar um. E se você quiser ajuda, quiser, né? Precisar de alguma orientação, eu estou aqui à disposição. Beijinhos, até o próximo.